Neste ano, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná lançou 13 editais para entidades sócio-assistenciais, crianças de 6 a 36 meses de idade e cooperativas, além de associações da agricultura familiar. As instituições selecionadas no Compra Direta e no Copera Paraná estão sendo chamadas para assinaturas dos contratos, enquanto as usinas habilitadas para o fornecimento no programa Leite das Crianças já iniciaram o trabalho. No Compra Direta, os contratos envolvem 179 pequenas cooperativas e associações da agricultura familiar que entregarão produtos alimentícios do início de 2024. Elas foram selecionadas no edital de chamada pública, divulgada no final de setembro. Para esta edição foram destinados 60 milhões de reais provenientes do Fundo Estadual do Combate à Pobreza. Serão adquiridos gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados a rede sócio-assistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e hospitais filantrópicos, além de outras entidades. Também serão atendidos o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, e Centros de Referência Especializados de Assistência Social, o CREAS. Estes poderão disponibilizar os alimentos na forma de cestas básicas diretamente à população vulnerável. O programa foi implantado de forma emergencial em 2020 e tornou-se política do Estado em 2021. No período de 2020 e 2022, o Estado investiu R$ 87 milhões, com atendimento de aproximadamente 330 mil pessoas em situação de vulnerabilidade por ano. O Programa de Apoio a Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná, ou Coopera Paraná, investirá R$ 21,5 milhão em apoio a 58 projetos de negócios selecionados. O edital de chamamento público foi lançado este ano e os contratos começarão a ser assinados em 2024. O programa tem entre seus objetivos o fortalecimento das organizações da agricultura familiar para se tornarem cada vez mais instrumentos de melhorias da competitividade e da renda, com financiamento de infraestrutura, máquina e equipamentos. No programa Leite das Crianças, foram habilitadas em 2023 mais 10 usinas de beneficiamento que se juntaram às outras 34 que já forneciam produto pasteurizado para o programa do Estado. Neste ano, foram R$ 180 milhões para adquirir leite durante os 12 meses e atender com um litro diário 111 mil crianças com idade entre 6 e 36 meses de famílias que recebem até meio salário mínimo regional. Aproximadamente 3,6 mil produtores garantiram a comercialização do produto para o Estado do Paraná neste ano. Os programas do Estado fortalecem a produção dos pequenos agricultores paranaenses.